Muitos ganhadores aqui em Maringá e uma delas é ela, a Elayne, gente! Maringá vai ficar pequena pra ela, porque ela ganhou o 11º prêmio sozinha, o HB20! Elayne, que alegria! Nossa, muita alegria, muita alegria! Olá, que lindo! Olá! É nosso! Você estava assistindo o programa na hora? Na hora a gente estava assando uma carninha, né? Aí, quando a gente ouviu o nome, a gente foi lá ver, né? E aí, qual que é a emoção de ganhar no Vale Sorte? Não tem como explicar, não tem como explicar, é uma emoção muito grande. A gente só acredita, assim, uns dias depois cai a ficha, né? Qual que é a mensagem que você deixa pra quem também, de repente, não acredita ainda? Quando você acredita em Deus, ele prepara as coisas na hora dele, né? Então, a gente acredita muito em Deus. E se for pra acontecer alguma coisa boa na sua vida, na hora certa, ele manda. E aonde que você comprou? É, no bar do Tião. Já corre lá, gente! Já corre lá garantindo o seu, porque você pode ser o próximo sortudaço da vez, assim como a Elayne. Direto de Maringá, você ganha? Quem compra! Tchau, gente! Me too!